Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sendete Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazendo aqui pra vocês, molecada, mais um novo jogo de Naruto pra celular. E meus amigos, mano, esse game aqui tá espetacular. É o novo jogo do Naruto Shippuden, rapaziada. Vocês vão ver que ele lembra bastante do Naruto Online. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá sem enrolação nenhuma, mano. Vamos jogar aqui no servidor 1. Vou apertar logo aqui em jogar, mano. Partiu. Ver esse novo jogo de Naruto que tá insano demais, né, molecada? Como vocês podem ver aqui, ó, já estamos aqui na aldeia da folha, né? Vou apertar aqui em estádio, mano. Vou apertar aqui em entrar, né? Aqui no modo batalha. Olha isso, rapaziada. Vamos batalhar aqui contra o NPC, mano. Olha que da hora, família, a animação do game. O Naruto aqui fazendo aquele combozinho, né, diferenciado, ó. Já vai amassar aqui o menor. Tá dizendo aqui pra dar um cliquezinho aqui, ó. Olha o Rasenga, mano. Nossa senhora, esse Rasenga aqui ficou insano, família. Sensacional, mano. Conseguimos amassar aqui o menor, né, Lec? Vamos aqui pro modo sorteio, né? Olha aí como a gente fazia até o modo gacha, mano. Igual ele shuriken. Boa! Reclatamos aqui o Sasuke, mano. A hora, hein? Será que vai voltar? Fazer aqui mais uma batalhinha, família, ó. Talvez vamos lutar com o Sasuke, né, moleque? É isso, ó. Modo batalha. Tá aqui o Konohamaru, né, moleque? Chama, rapaziada. Olha que da hora a animação desse jogo, mano. Esse game aqui é fantástico, moleque. Vamos aqui pro próximo, já. A gente consegue ganhar várias premiações aqui também, família. Que da hora esse game, velho. Bora enfrentar aqui a moegue, né? Que bom desse game, rapaziada? Que tem como você pular a batalha, mano. Demorar bastante assim, ó. Você vai lá e pula, mano. Olha isso. E automaticamente você já vence a partida, tá ligado? Vamos aqui em ninjas. Mano, tem muita coisa pra fazer nesse game. Na moralzinha mesmo, hein? Dá pra aumentar aqui o level, né? Da hora. Vamos aqui no Sasuke também. Vai ficar mais forte. E voltar, ó. Como você a gente ganha vários itens pra poder... Aqui nosso time e tal, mano. Olha que da hora, molecada. Novo jogo de Naruto aqui pra vocês, família, ó. Insano demais, né? Vai vir aqui o Sasukezão. Quero ver qual é o ultimate jutsu dele, velho. Será que ele vai soltar um Katon ou vai ser o Shidori? Nossa, só um... O poderzão aqui do Yudon, mano. Naruto com o Rasenga? Play! Já era, meu consagra. Tem como não, família. Da hora demais, hein? Tá pedindo aqui, né? Aqui na aba dos ninjas, novamente. Vamos apertar aqui em avançar, ó. Tem tipo aqui umas magatamazinhas, né? Tem como aqui upar os atributos aqui do Naruto. Um ataque, defesa, vida. Pô, muito da hora mesmo, molecada. Achei que ele ficou verde ali, né? Só você aqui que quer um joguinho diferente de Naruto, mano. Cansado desses jogos aí. Tem cash, né? Baixa esse jogo aqui, molecada. Eu sei que vocês vão curtir bastante mesmo. Que da hora. Agora estão me enfrentando aqui o time lá do Konohamaru, né? Da hora demais. Só quero ver o ultimate jutsu do Sasuke, mano. Pra ver se tá insano mesmo, tá ligado? Ó, soltou aqui uma capoeira muito louca. Tá vendo o Naruto no Rasenga, ó? Amassou ali, não tem como não, leque. GG instantâneo, tá ligado? Sabo demais, hein? Vamos ver quais são os personagens que tem aqui, família, ó. Ó, tem até o Itachi, mano. Você fazendo o login diário, família, você consegue pegar aqui o Itachi, né? Ah, mas só que tem que recarregar, mano. Aí é meio zoado, né? Ó, tem um Deva também. Insano. Ó, o check-in diário, mano! Você consegue pegar aqui o Gara, molecada. Ele com os oito portões abertos. Você indo aqui no login, mano, você pode ganhar aqui o Gara, né? Fazendo check-in diário. Ó, pegamos aqui já um bagulho de selamento. Da hora. Aqui é o passe do Shinobi lá, né? Você ganha aqui a Kona e tal. Da hora, mano. Tem o Jiraya. Ó, joguinho da hora, mano. Ó, tem aqui o modo temporada, ó. Ganhei um fragmento ali do Sasuke, mano. Vou pegar aqui esses pacotes, ó. Tem aqui gratuito. Pegamos ali também um Lingotes. Benefícios aqui também, ó. Esse aqui é pra cash, né, Leica? Aí tá de sacanagem, mano. O Naruto também é pra cash. Esse aqui do Sasuke é o quê, mano? Filho de atividade. Ah, tem como trocar aqui, mano. Essas espadas, ó. Fragmento aqui do Sasuke. E outros bagulhos aqui também, mano. Interessante, hein, família? Caminho Ninja. Cash de Ninja aqui também. Uns eventos aqui bem legais, né? Missão do evento. Mano, joguinho da hora, rapaziada. Uma recompensação de login, ó. A gente pode resgatar aqui também, ó. Ganhar mais selamentos e tal. Filho de bola, Leica. Filho de atividade, ó. Posso trocar aqui pro fragmento do Sasuke, ó. Acho que tá aqui... Tá aqui o máximo. Pegamos 10 fragmentos dele, Leica. Que da hora, família. Gostei, mano. Ó, na mochilinha aqui a gente tem o quê? Tem... Ó, aqui no manual, mano. Aqui o Manual Ninja, né? As missões que você tem que fazer e tal. Ganhar aqui mais recompensas. E também deve ter aqueles gift code, né, molecada? Ó, tem código de resgate aqui também. Depois do outro vídeo eu vou trazer pra vocês, beleza? Aqui no sorteio... E fica o Sumos, né? Precisa de 10, mano. Tenho isso tudo, tá ligado? Ó, mas dá pra gastar nesse aqui, ó. Do Kakashizão, mano. Vamos gastar aqui 10? A gente pega aqui um personagem da hora, hein? Pegar um frag aqui do Asuma. Ah, pegamos a Inu, mano. Ó, pegamos o Jugo. Da hora, mano. Vamos gastar aqui mais 10, rapaziada. Peguei o frag do Sasuke ali. Peguei bastante Iruka, Chouge... Ah, peguei o Zaku, mano. O Jirobo. Kankuro. Haku, mano. Faz ideia, velho. Será que tem como gastar mais 10? Gastar não, mano. O bom desse game aqui, família... Ele é traduzido pro PTBR, né? Que a maioria dos jogos ali é Xing Ling e tal. Da hora, ó. O Jugo, botar aqui o Kankuro também. Perfeito, tá aqui o Iruka, ó. Que da hora, rapaziada. Pô, nosso Jugo tá muito forte, pô. Ele tá nível 21. Ele tá doido, ó. Socão que ele dá ao play. Nem como, né, tropa? Olha isso. Amassamos, menor. Tem lista de amigos, lista de e-mail. Mano, da hora, velho. Gostei, rapaziada. Fiquei bem diferenciado mesmo. Espero que vocês tenham curtido bastante, rapaziada. Se você gostou, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder os conteúdos, mano. De novo jogo de Naruto aqui no canal Sasuke Vingador, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Bala, falou até mais, rapaziadinha. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.